Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando pra vocês aí uma coisa bem bacana sobre a instalação desse DVD da Pioneer aqui, tá galera? DVDzinho de telinha aí de 3 polegadas, o pessoal usa muito o modelo dele aqui, ó DVH-7580AV, tá galera? É isso mesmo, vou estar ensinando pra vocês como tá instalando todo o chicote dele aqui, positivo, negativo, remote, fios de áudio vou dar dicas pra vocês bem legais desse DVD aí, tá galera? Então acompanha esse vídeo até o final, que é bem interessante se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, deixa o like nesse vídeo, curti tem a opção Valeu Demais, se você acessar aqui nessa parte, puxar tem a opção aqui que você pode dar um superchat pro seu comentário se destacar e eu responder mais rápido, e sendo assim você vai ajudar eu, o canal também a crescer mais beleza galerinha? Vou dar essas dicas bem legais pra você e acompanha o canal aí que é vídeo todo dia bacana, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui, dá tempo e bora, bora ver esse vídeo Então galerinha, a gente tá aqui hoje, ó com esse aparelho aqui muito top, né? Painer, né? Não precisa nem de falar muito Painezinho, como eu falei na introdução do vídeo aí DVH7580AV Galera, é o seguinte, pra gente fazer a instalação aqui é bem fácil, tá? DVD tá aqui Bacaninha, até ela destaca, né? Depois a gente comenta do produto mais no final Que atrás tem lugar que encaixa o chicote dele Beleza? Tem esses outros fios aqui que eu vou falar no final deles Fechou? Então vamos deixar o rádio aqui de lado Vamos focar no chicote Eu tô com dois modelos de chicote aqui Que são os mesmos, né? Do mesmo aparelho Porém, tem duas situações que acontecem muito De acordo com o dia a dia aí Você pode pegar uma situação com chicote desse jeito Tá? Que é já o chicote do rádio E você fazer as ligações aqui E também você pode pegar o chicote todo inteiro Com esse plug já na ponta Tá, galera? Então o que você vai tá fazendo? Dessa forma é mais simples É mais fácil de você fazer Dessa forma é muito difícil você pegar esse chicote dessa maneira Porque o aparelho é mais antigo, né? Então provavelmente já foi cortado Já tirou essa caixinha E tudo mais, beleza? Então, galerinha, é o seguinte É... Se caso você pegar desse jeito Vai ser o jeito que eu vou ensinar E se caso você pegar dessa forma Você vai ter que comprar dois plugs aqui Se você não quiser cortar Comprar dois chicotes aqui Que encaixam os de 16 vias Tem vídeo no canal falando deles Mas se você já pegar dessa forma aqui Que já foi cortado alguns fios Tá vendo? Já foi cortado e tudo Eu aconselho você a pegar E sem ter feito a instalação, né? Lógico Cortar esse chicote Pra ele ficar estilo aquilo ali Pra você ligar ele direto Se você tiver essa caixinha Você pode deixar ela, tá? Que ela vai no positivo e negativo Direto É uma proteçãozinha e tudo mais Agora vai ser de acordo Com cada situação aí Beleza? Mas vamos focar nessa situação aqui Que é o que mais vai acontecer É... Pra vocês aí Eu tenho certeza Beleza, pessoal? Como a gente vai começar a instalação aqui É bem facinho Vamos começar aqui, galera Pelo fio preto Que é o fio negativo O aterramento Fechou? Que é esse aqui Galera, é o seguinte Fio preto Tem aquelas manchinhas aqui Meio branca, prata Mas não tem nada a ver Fio preto Fio preto pra você que não sabe, galera É o fio negativo É o aterramento É o GND do seu som Tá? É esse fio Tem opções de ligação Opção 1 Você vai ligar um fio aqui De aproximadamente uns 2mm Tá bom? E vai puxar direto Da bateria do seu carro No menos, tá? No negativo Símbolo menos Então você vai pegar Esse fio aqui Ligar, isolar bem E chegar até na bateria Do seu carro no menos Essa é uma opção Segunda opção Você vai ligar um fio aqui De 2mm também Passar ali atrás Do seu painel Do rádio E achar um parafuso Na carcaça do seu carro Que esteja bem Pode ser até atrás do rádio Se tiver um parafuso aí Que você quiser colocar Um olhar na ponta Do fio E prender lá Não na carcaça do rádio, né? Porque a carcaça do rádio Pra ela ser negativa Você já tem que ter Alimentado aqui Então você vai pegar Um fio Ligar aqui E ligar na carcaça do carro Uma lataria Um parafuso Aí lá também é negativo Opção 3 É você pegar um multímetro Se você tiver aí Na sua casa Se você for lojista também Instalado é mais fácil Você vai ter que identificar No chicoteamento aí Qual que é o Fio negativo E usar ele também Tá bom? Sempre conferir Para não estar ligando Errado, tá galerinha? E boa Normalmente os fios Negativos No buraco do rádio São fios pretos Ou fios marrons Mais grossos Tá bom? Só uma dica Para vocês Beleza? Agora para a gente Estar ligando Vamos ligar agora O fio Amarelo Fio amarelo Galerinha Para você que não sabe É o fio positivo Tá? Positivo direto Você vai estar ligando Um fio aqui No amarelo Tá? E vai estar fazendo O mesmo esquema Porém vai mudar A ligação Você vai ligar Um fio também De 2mm E vai puxar Direto a bateria Do carro A opção 1 Puxar direto A bateria Do seu carro E vai estar ligando No positivo No más Na cruzinha Tá bom galerinha? Você vai estar ligando Direto a bateria Uma observação Você vai colocar Um porta fusível Lá perto do positivo Tá? No finalzinho Perto do positivo Perto da bateria Por quê? Uma proteção Caso vier de algum curto Algo do tipo Venha cortar ali Na energia Não venha danificar Beleza? Então positivo É sim a primeira opção Segunda opção É você identificar No painel do seu carro Que se já tiver fiação Qual que é o positivo Bom Positivo direto Que funciona sempre Que não vai cortar Hora nenhuma Quando você desvira a chave Liga farol Nem nada E liga nele Beleza? Essa é a opção Top Fio preto E fio amarelo Ensinei pra vocês Agora fio vermelho Que também é um positivo Ele é um pouquinho mais fino Mas é um positivo Onde que eu ligo Esse fio vermelho? Olha lá Pessoal Fio vermelho Ele é bem simples A gente tem duas Tem várias opções Mas são duas opções Mais usadas De instalação São o seguinte Opção 1 A gente instala o rádio Pra ele funcionar A hora que você quiser Você liga e desliga Não precisa ter chave virada E opção 2 Que a gente usa bastante Também É pro rádio funcionar Só quando vira a chave Do carro Quando você vira a chave Ele funciona Quando você desvira Ele já desliga automático E salva a memória E tudo Então tem duas opções Opção 1 Que é pra funcionar sempre A hora que você quiser Esse fio Vermelho Você vai pegar E vai ligar ele junto Com o amarelo Aqui tá descascado Uma pontinha Você liga aqui junto Ligou E vai manter a ligação Do amarelo Igual eu ensinei Essa em seu rádio Vai funcionar sempre Isola aqui É claro Beleza Não precisa descascar De lado não galera Aqui descasca de lado É só porque Esse aqui já tá Mas você pode ligar junto Aqui normal também Isola bem isolado Que é positivo Não pode encostar em nada Que se não pega fogo O seu carro Tem que falar assim Pra você ficar com medo Então isola bem isolado É Opção 1 Que é o rádio Funcionar sempre assim Ligar esse vermelho Junto com o amarelo Que é direto a bateria Então vai funcionar sempre É o positivo constante Direto Opção 2 É pro rádio funcionar Só quando vira a chave O preto é negativo O vermelho O amarelo é positivo direto Porém esse vermelhinho A gente vai pegar E vai ligar um fio De 1mm 2mm E ligar no pós-chave Do carro O que é pós-chave Pós-chave é um fio Que quando você Liga a chave do carro Ele chega a 12V E quando você desvira Corta Então esse vermelho Aqui vai ser uma espécie De sinal Positiva É claro Você vai identificar Com o multímetro aí No seu painel ali Antes que tenha o rádio Qual que é o pós-chave Quando você vira a chave Chega a 12V E quando você desliga Corta O positivo dele Liga aqui Se você não tiver multímetro Nem nada Pede ajuda a alguém E uma dica Se você tiver alarme No seu carro instalado Normalmente Ou naquela caixinha Do alarme O fio azul lá É um fio pós-chave Tá bom Então confere ele Que já vai dar Uma dica boa Beleza Isso se você quiser Ligar no pós-chave Fechou Fez a ligação Aqui desses 3 fios São os fios Mais importantes Da sua instalação E os fios Mais perigosos Para você queimar O rádio ou não Então você fez Essa ligação Desses 3 fios Seu rádio já vai ligar Só não vai sair som Porque falta os outros fios Tá bom Então essa primeira etapa De instalação Tá concluída Se você fez ela Tá de parabéns Seu rádio já vai Tá ligado Galera Primeira etapa Top Agora vamos continuar É Vocês vão observar aqui Que a gente tem aqui Um fio azul Com lista branca Tá vendo Esse fio azul Com lista branca Pessoal Ele não é responsável Para o rádio funcionar Esse fio é simplesmente Quando você ligar Seu rádio Rádio que eu falo É pendrive DVD Rádio também Ele vai sair 12 volts Ele vai mandar 12 volts Para fora E quando você desligar O rádio Ele corta Esses 12 volts Para que serve Esse fio Galera Esse fio aqui serve Para a gente ligar Módulo Para a gente acionar Módulos Amplificadores Para a gente acionar Antenas elétricas A gente costuma usar Para isso Tá Então se você precisar De algo do tipo Ele vai ser Útil demais Se você não tem Nada disso Corta a pontinha dele Isola Para evitar problema E pronto Beleza Esse fio laranjado Você vai cortar A ponta dele Isolar A gente não vai Estar usando ele Beleza Agora a gente tem O que aqui galera A gente tem aqui Os fios de áudio Esses que sobraram Aqui ó Tá bom A gente tem aqui Fios roxos Dois roxos Dois brancos Dois cinzas Dois verdes Tá Alan Onde que eu vou Ligar eles Qual que é positivo Qual que é negativo Vou mostrar Para vocês Aqui agora Galera O seguinte A gente tem O que aqui ó A gente tem Fio verde E fio verde Com lista preta Todo verde É positivo E verde Com lista preta É negativo Esse par De fio Aqui galera São um par De saída de áudio Saída de áudio Para você que não sabe Não entende É simplesmente Um par De fio Que sai O som Se eu ligar Um alto Falante Aqui Vai tocar Música No alto Falante Então Isso aqui é Uma saída De áudio Beleza Para a gente Ligar Em um alto Falante De porta Do nosso Carro Fio Todo cinza É positivo E cinza Com lista Preta Negativo Essa aqui É outra Saída de áudio Saída de áudio Dois Para ligar Em outro Alto Falante De porta Beleza Fio branco Com lista Preta Negativo E fio branco Positivo Essa é a terceira Saída de áudio Para a gente estar Ligando em outro Alto Falante De porta E fio E por último Aqui né Fio roxo Com lista Preta E fio roxo É a quarta Saída de áudio Para ligar em outro Alto Falante De porta Galera Para você que não entende De tanto Saída de áudio São fios Que saem em som Literalmente é isso Assim que estiver Tocando algo No seu DVD E tudo mais Então o que acontece Esses fios Responsáveis Para sair o áudio A tocar a música Então se você tiver Quatro alto Falantes de porta A gente tem Quatro saídas de áudio Quatro par de fio De cor Então a gente vai ligar Um em cada porta Para tocar melhor Distribuir o som Ter o balanceamento Aquela coisa toda Se você tem Dois alto Falantes de porta Você vai eliminar Duas saídas E vai usar Só duas Se você tem Lá no seu porta Mala Dois alto Falantes De tampão Puxa duas Saídas Se você puxar Uma só Para as duas Vai forçar mais A não ser que você Se você é lojista E quer só liberar O serviço Sei lá Aí o problema seu É que o certo É o certo Se você quiser usar Assim Se você usa o pessoal E quiser usar Também uma saída Para dois Três Quatro A gente usa Aí é com você Aí não é meu caso O certo é o certo Beleza Essas saídas Também de áudio São responsáveis Para a gente estar Mandando para amplificar Módulos Que não são de RCA Então essas saídas São bem legais Beleza Então você fazendo Essa parte A instalação do rádio A gente está pronto Tá Você pode estar isolando Cada fio separadamente Vai estar ligando E pronto Sua instalação está pronta Agora eu vou explicar Para vocês aqui Um pouco mais Sobre a RCA Sobre aquele fio verde Ali que tem atrás Do rádio Sobre a antena E muitas outras coisas Tá bom Se você quer só aprender Instalar O vídeo já está pronto Só você ligar E pronto Eu não vou mostrar Esse rádio testando Porque esse rádio aqui Ele está com defeito Eu vou mandar para O técnico ainda E está dando uns má contatos E não tem para que Ligar ele com má contato Mas na oportunidade Assim dos próximos vídeos Em diante Que você está vendo aqui Todos vão ser testados Em bancada Beleza galera Mas eu vou mostrar Muita coisa aqui Ainda para você Tirar sua dúvida E dar minha opinião Também Beleza Galera Para você que quer aprender A regular esse rádio Eu não vou fazer vídeo Dele de regulagem Creio eu Mas eu devo Eu tenho vídeo Devo não né Eu já tenho vídeo No canal ensinando A regular um rádio Que é igualzinho a esse Porém Só numeração diferente Esse aqui é o DVH 7580 Ele é o 7550 Se eu não me engano Eu tenho vídeo no canal Pode pesquisar E eu vou estar passando Nos cards Também Vídeo dele de Regulagem Que vai servir para ele Tá Galera O fusível desse DVD De 10 amperes É o vermelho Tá Sempre colocar o certo Porque se começar A queimar direto É porque aí Está com algum problema Beleza Esse plugue aqui Do carro Porque quando você Puxa o freio de mão Libera a imagem Quando você Abaixa o freio de mão Ele bloqueia Mas a gente gosta De burlar o sistema Brasileiro Então o que a gente gosta De fazer A gente descasca Esse fio aqui E tem que ligar No negativo Que ele já libera A imagem sempre Você pode ligar No negativo Do chicote Aqui mesmo Ou você pode Tirar um parafusinho Desse aqui Colocar um olhar E colocar aqui Atrás mesmo Até mais prático Beleza Então isso aí É uma dica Bem importante Agora aqui no chicote Aqui A gente tem o seguinte Dois par de RCA Temos aqui Front Out Temos duas saídas De RCA De áudio aqui E temos Essas outras duas Aqui Essas duas Módulos aqui É a Subwoof Out Essas aqui São saídas De RCA Comum Essas são saídas De RCA Que são Sai só grave Sai só subwoof Beleza Isso aqui é mais Instalação de módulos E tudo Tem muito vídeo No canal Estando a instalar Módulo Para você não Ficar na dúvida Beleza galerinha DVD aqui Muito bacana É um modelo Mais antigo já Mas esses DVD São bem valorizados No mercado Pega pendrive Pega o DVD Pega a rádio Aqui dentro Dele Tirei a frente Você vai estar colocando O DVD Tem o reset Dele Bem bacaninha A frente dele Só não gostei dele Que não pega Card Cartão de memória E auxiliar Auxiliar tem Auxiliar tem na frente Dele aqui Auxiliar tem na frente Mas só não pega o cartão Mas é bem bacaninha Confere se o seu Não está com os dois Parafusinhos aqui Se não ceder Não entra Tá galera Então é isso Está aí para vocês Um videozinho bacana Bem recheado E completado De detalhes De instalação De DVD Da Pioneer Beleza galerinha Já deixa nos comentários Se você ficou com dúvida Que eu vou responder você Assim que der E é isso Me segue lá no Instagram E tudo mais Bora bora Finalizar esse vídeo Então galerinha Chegamos aí No final desse vídeo Espero ter te ajudado Mostrei para vocês Como está instalando Todo o chicote Aproveita Se inscreva no canal Vídeo usado Vídeo todo dia Para vocês O intuito do canal É ajudar todo mundo Com bastante conteúdo Legal Tá bom galerinha Aproveita Vai lá no meu Instagram Que vai estar na descrição Do vídeo Vai lá no meu Facebook Me chama no direct No menacer E tudo mais Vou estar deixando também Para vocês aí Na descrição do vídeo Link de curso automotivo Para você que quer Entrar nessa área aí também Curte Quer ganhar grana Beleza galerinha É isso aí Obrigado por você Que ficou até o final Tamo junto Até a próxima Fica com Deus Valeu Tchau 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 Tchau